Então vamos lá, hoje a gente teve a Operação Dragão, e é uma operação importante, terceira, trigésima, sexta fase da Lava Jato, porque ela corre atrás de operadores e de empresas envolvidas com propina. Eu acho que é sempre essas operações que você tem que olhar quando pega operador ou quando pega quem recebe, quando pega as empresas envolvidas, porque eles são os que vão delatar. É importante quando vão atrás deles, porque assim, políticos de maneira geral não vão delatar. Não é crível você achar que a Glaze Hoffman, se presa, faria uma delação premiada, muito menos o Lula. O Cunha pode fazer por vingança, por um exercício de poder, alguma coisa assim. E teve também o Delcitte, que foi também uma exceção. Agora, prendendo esses agentes políticos, não é muito o que vai vir dali. Eles não vão fazer uma entrega muito grande, especialmente muito ampla. Agora, os operadores, as empresas, vão. Porque esses não têm ideologia. Eles são corruptos pragmáticos, eles só querem ganhar dinheiro. E agora que estão na caixa, vão trocar informações, sim, pra sair. E prenderam o... Quer dizer, emitiram o mandato de prisão para o Rodrigo Tacla Duran. O cara tá no exterior, a Interpol tá caçando o cara, eu acho que podia, inclusive, privatizar a Interpol, porque daí iam ganhar uma recompensa se pega o cara, tem um motivo maior pra fazer isso do que uma agência estatal internacional pra tentar fazer isso. Acho que aí a gente teria uma efetividade maior na caça desse sujeito, eu tô falando sério, não é piada. E esse sujeito era um dos grandes operadores de dinheiro do setor de operações estruturadas do Odebrecht, que, na verdade, é o setor de propina. Esse era o cara que fazia, um dos caras que fazia acontecer ali de como mandar dinheiro desde o contrato estatal com a concessionária, pra fazer a obra com a empreiteira e tal, ele é o cara que fazia o caminhozinho pro dinheiro voltar pra mão do político. Então é um cara que sabe muito. Assim como o Alberto Youssef era um operador. E também é um cara descompromissado, um cara que não tá preso a uma ideologia, a um grande plano. Ele é um corrupto pragmático. Se ele quer dinheiro e, uma vez preso, ele quer sair da cadeia. Então, se pegar esse cara, ele vai falar. Ele tem uma grande ligação com o Adir Assad, que era o Kibe lá da planilha do setor de operações estruturadas do Odebrecht, já tinha uma, não vou dizer uma amizade, mas uma relação profissional ali, no mínimo, e com o Alberto Youssef também. Então, assim, se o Alberto Youssef conseguiu falar o que ele conseguiu falar, prender esse sujeito, ir atrás desse sujeito será interessante. A segunda coisa interessante que sai dessa operação é que, o que acontecia? Pagavam o escritório desse Rodrigo Tacla, o meu cérebro confunde Rodrigo com Roberto. Pra mim é tipo uma coisa, eu não sei porquê, mas enfim. As empresas pagavam ele, era uma empresa de advocacia, com contratos falsos, contratos sem objeto, contratos... não era de verdade, só pra pagar, o cara lavava o dinheiro e depois devolvia, de alguma forma, pra empresa, pra empresa poder passar pro político de maneira mais escondida, né? Você esconde todo esse caminho do dinheiro. E ele estava repassando dinheiro, ele estava recebendo dinheiro de duas empresas, que era a Triunfo e a Econorte, que são concessionárias. São concessionárias interessantes. Então agora, foram fazer busca e apreensão nessas empresas pra ver, pode ser que ele estava recebendo honestamente, pode ser que ele fazia serviços honestos e desonestos juntos, ou pode ser que essas empresas estavam pagando ele para serviços desonestos. Se estavam, vão atrás dessas empresas, prendendo esses caras que estavam fazendo concessões, que estavam participando de contratos públicos, você encontra novos operadores e novos políticos, e assim a operação vai pro lado. Entende por que que isso é importante? É importante sempre essas operações que pegam os operadores. Lembra o cara que prendeu os Viscornic, a operação que prendeu ele. Ele falou, ele foi útil, ele ajudou a chegar, ele ajudou a fechar o caso, a dar o cheque mate no João Santana. Esses caras são importantíssimos, porque eles criam toda a rota do dinheiro. Não tem como prender o político se você não tem a rota do dinheiro pro bolso dele. Então, prestem atenção nesses caras. Podem prender gente dessas duas empresas? Não sei, elas podem ser honestas, não sei, mas é um novo ramo de investigação. E aí, concessionárias estão mais ligadas com governadores, estão mais ligadas com deputados estaduais. Então você consegue, agora que você já tem a Operação Lava Jato fazendo terror em Brasília, ela pode começar a fazer o terror nos estados também. Estão se infiltrando mais no aparato político todo. E duas empresas, duas... Aliás, uma coisa interessante também que sai do Rodrigo Tacla, é que ele tinha ligação com a Mendes Júnior. Ele operava para a Mendes Júnior. E a Mendes Júnior é acusada num processo onde o Renan Calheiros vai ser réu, ou já é, não sei, o Renan Calheiros é um troço fantástico no sistema de justiça brasileiro, mas que ele é ou vai ser réu, agora me esqueci, por acusação de que a Mendes Júnior pagou propina pra ele, na verdade pagando pra uma filha, pra um filho que ele teve com uma amante. Então, se isso chegar nesse cara, esse cara pode ser um dos caras que operou esse caminho de dinheiro, ou sabe quem foi. Porque, pelo jeito, todos esses operadores eram amigos, o cara conhecia um ao outro. Tipo, sei lá, uma associação, assim, devia ter o sindicato dos operadores de propina, não sei, um recomendava o outro, ah, não é minha área, não é minha especialidade, tipo, o especialista que passa pro outro, sabe, não sei. Pode ser que esse cara foi o cara que intermediou a propina pro Renan Calheiros. Aí chega no cara, tá vendo como operador é interessante, é importante. E a outra coisa, é uma outra empresa que o Tacla trabalhou, que é a SA Paulista, que é uma empresa de concessões paulista. Então, assim, Alckmin, Serra, se liga. PSDB, se liga. Então, pegando um operador, porque essa é a coisa, porque, ah, por que a Lava Jato não pega o PSDB? Pô, tem que chegar nos caras, meu. Não dá pra você esperar, certo, que você vai fazer uma operação pra prender toda a estrutura de corrupção do PT e encontrar o PSDB ali no meio. Agora, se você for puxando os caninhos, talvez um cara conhece o outro, conhece o outro, você vai conseguindo fazer as prisões até chegar na estrutura do PSDB. E foi um contrato de 10 milhões lá que o Tacla tava envolvido, você pode falar, ah, que coisa boba. Mano, a Lava Jato começou numa operação boba, boba, trivial. Trivial de lavagem de dinheiro aqui no Paraná. Lá em Londrina, quando o Alberto Youssef foi preso. Puxaram as coisas, chegaram no diretor da Petrobras. Chegaram no cara. E ainda era uma coisa, assim, que parecia, assim, um pouquinho mais grave, mas comparado ao que a Lava Jato se tornou, uma coisa boba. Uma coisa, assim, que você nunca ia falar, ah, eram alguns milhõezinhas, uma coisa, assim, comparada ao escopo da Lava Jato, hoje é uma coisa boba. Agora, puxaram a corda, chegou onde chegou. Então, isso aqui, essa empresa pode ser um caminho pra chegar no Alckmin, pra chegar no Serra. E aí, uma vez que chegou, e uma vez que pega um operador dentro desse esquema, mano, cai a casa. Assim como caiu a casa com o Alberto Youssef. Então, isso é importante. Vamos ver ainda as repercussões disso, mas entenda que isso aconteceu. Essas são as ramificações pra onde essa investigação pode levar. E isso agora é uma das novas estruturas da Lava Jato, certo? Chegam, pistolaram até o Lula. Chegaram no Lula. Estão chegando na Dilma. Mas, ok, agora a gente pegou os caras. Vamos olhar pro PMDB. Vamos olhar pra pegar o Renan Calheiros, pra pegar o Cunha, que já tá pego, na verdade, né? Mas, condenar o cara, vamos ver o que ele consegue fazer. Mas, vamos para os lados também. Vamos puxando os operadores. Vamos puxando o caminho. O bom e velho siga o dinheiro. E a gente chega em novas estruturas. Ou seja, tem o PT, o PMDB e o PP envolvidos nisso. Será que a gente chega num cara novo? Será? Vamos ver. Eu acho que tem muita chance aqui, especialmente porque agora estão pegando esse caminho de dinheiro das empreiteiras que podem levar os outros contratos de concessão, de obras, etc. Que eles tinham em estados. E aí começa a ferrar o caminho. É bom ver isso. E, finalmente, eu queria terminar agradecendo o Sérgio Moro por ter feito a operação na quinta. Porque se ele tivesse feito isso na terça-feira, eu já tava... Na segunda-feira eu já tava xingando. Terça-feira era dia de eleição presidencial dos Estados Unidos. Eu falei, eu vou ter que... Eu já tava ajustando o meu sono pra dormir diferente, pra acompanhar o negócio e fazer vídeo. Tô pensando, se na terça-feira esse filho da mãe fez uma operação gigante, estragamento... Aí, ferrou. Na quarta-feira, então, se ele tivesse feito uma operação também ia xingar muito. Cara, espera, meu. A mídia vai tá toda olhando pra uma coisa. Não coloca a outra aqui porque... Não, aí ele esperou. Então, Sérgio Moro, eu sei que você não me assiste, mas algum assessor teu deve me assistir. Não pode ser. Até porque, na verdade, eu sei disso. Mas, enfim, não vou revelar memes, né? Mas, alguém aí... Por favor, passa o meu agradecimento ao Sérgio Moro por ele ter essa noção de mídia, de colocar a coisa, assim, um pouquinho depois do ciclo presidencial, né? Espera, todo mundo chorou, os socialistas americanos choraram, deu todo caso, tá bom. Agora vamos fazer a operação. Pode ser que não foi nada disso. E, de fato, não tinha nenhuma conexão e eu só estou viajando na mais pura maionese. Mas, se foi, fica aqui o meu agradecimento. E, por esse vídeo e isso, eu quase destruí meu microfone. Tchau.